Olá, meninas, tudo bem? Meu nome é Flaviane e eu estou aqui hoje para oferecer para vocês um curso de automaquiagem. Esse curso vai facilitar para todas as mulheres que desejam aprender a se maquiar tanto para o dia quanto para a noite e que possam utilizar todo o material que vocês já têm em casa, tá bom? Então, hoje nós vamos começar esse primeiro momento com a limpeza da pele. Como que funciona? Eu hoje, eu utilizo a água tônica, a loção tônica ou a água micelar. Em média, esses produtos vão sair a R$35 e esse a R$28. Vocês encontram qualquer um desses produtos nas farmácias de todos os lugares, tá? De todas as regiões, é bem fácil e bem acessível. Ou vocês também podem utilizar o lencinho de maquilante. Esse daqui eu já trouxe até com o preço para vocês darem uma olhada. R$10,00, tá bom? Então, vamos lá. Eu estou com uma pequena maquiagem aqui do dia a dia, então a gente vai limpar todo o rosto, tá bom? Eu vou passar aqui uma água micelar. Essa água micelar, ela já hidrata, ela suaviza toda a pele, ela não deixa aqueles porozinhos abertos, tá? Ela hidrata bastante. Olha para vocês verem. Pouca maquiagem, ele tira tudo. Tudo, tudo. Então, vamos lá. Sem tirar aqui o cheirinho é uma delícia, gente. Muito gostoso. Então, vamos limpar bastante aqui pertinho do olho, porque a gente sempre está com um lapisinho do dia a dia, certo? Bom, passado-se a água micelar, o lencinho de maquilante ou a loção tônica, a gente vai passar um creme, tá? Esse creme é um creme para hidratar. Por quê? Se a gente começar a maquiagem em cima da pele, como ela está agora, totalmente sem maquiagem, pode ser que os porozinhos que a gente tem no rosto, eles vão ficar abertos. É aí que a maquiagem fica toda marcadinha, toda cheia de furinho aqui. Vocês já devem ter visto alguém ou vocês mesmos podem ter passado maquiagem e ficado assim. Então, hoje eu indico para vocês esse daqui, ó. É um cremezinho Nivea. Esse já é um creme facial, tá? Então, a gente pega aqui um pouquinho. É pouca coisa, tá, gente? Não precisa ser muito. Então, a gente molha aqui. Não precisa ser muito, até porque ele vai demorar um pouquinho para secar, né? Então, vamos lá. Passa em todo o rosto. Passa aqui. É mais para poder hidratar toda a pele. Vocês vão ver quanto a diferença que faz. Eu não tenho muitos porozinhos abertos, mas quem tem os poros abertos, principalmente nessa região aqui do nariz ou aqui mesmo, do lado da região dos olhos, elas ficam com os poros um pouquinho abertos e acabam marcando depois no final da maquiagem. Depois de passar o creme, a gente pode passar um serum. O que é esse serum? Esse serum, ele vai potencializar a maquiagem. Ele vai potencializar a cor da sua pele, a cor da base, né? Que a gente deixou a sua pele bem lisinha. Depois, também corrigindo as imperfeições, passando um corretivo ou passando uma base, esse serum vai permitir que essa cor fique um pouco mais realçada. Então, vai disfarçar todos os defeitinhos que a gente tampou ali com a maquiagem, certo? Então, a gente vai passar esse serum aqui. E fazer uma massagem assim. Aqui. Depois de passar o serum, a gente vai começar a preparar a região dos olhos, tá? Eu prefiro começar pelos olhos, outras pessoas preferem começar pela pele. Então, eu vou explicar pra vocês como que a gente vai começar a fazer a região dos olhos. A primeira maquiagem vai ser uma maquiagem para o dia. A primeira maquiagem vai ser uma maquiagem.